Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar a respeito de um livro que com certeza você já ouviu falar ou até já leu. É o Meu Pé de Larangelina, de José Mauro de Vasconcelos. Bom, esse livro aqui realmente é um clássico, né? Dificilmente alguém passou pelo colégio, pela escola, pelo ensino fundamental sem ter lido ou ter ouvido falar desse livrinho. Eu tenho duas edições aqui. Essa aqui é a primeira edição que eu li quando eu estava na segunda ou terceira série ou quarta série. Não me lembro muito bem. Não deve estar anotado aqui também, né? Tem só meu nominho aqui, mas não está escrito o ano. Mas foi essa edição que eu li a primeira vez quando eu estava no colégio, tá? Não tem aqui de problema. Mas é da Melhoramentos. Como ele já está meio caidinho, assim, as páginas estão caindo e eu tenho um xodó com uns livros, eu gosto de colecionar e de guardar, eu resolvi poupá-lo e comprei uma outra edição, que é essa daqui. Essa edição aqui eu tenho já faz uns 10 anos, eu acho, mais ou menos. Eu comprei numa promoção que eu vi numa loja junto com outros títulos desse mesmo autor, que é aquele do Veleiro de Cristal, tem o Dordão, o Coração de Vitro, que eu já resenhei aqui no canal. O Coração de Vitro é muito legal, tá? Vou deixar o link aqui embaixo, se você quiser ver, dá uma olhadinha aqui na caixa de informações, que é um livro muito legal também. E o Veleiro de Cristal, acho que é um palácio japonês. Eu sei que eu comprei vários deles, desse autor aqui, né? E eu gostei muito, viu? Eu gosto do estilo dele. Os livros são dramáticos, assim, né? É um autor muito sensível, fala muito dos dramas internos, daqueles conflitos internos, fala muito de coisas tristes, porque a vida dele foi muito triste mesmo. E o Veleiro de Laranja Lima é uma fofura, gente. Se você não leu ainda, leia. É um livro escrito em primeira pessoa, onde o narrador é o personagem, né? Então, o Zezé narra a própria vida, e até onde eu sei, até onde eu fiquei sabendo pelas pesquisas que eu fiz, é uma história verídica. Então, o José Mauro de Vasconcelos fez, tipo, uma autobiografia contando a infância dele, tá? Esse livro foi lançado em 1968, e já foi traduzido para muitos países, tá? Então, eu como aluna ali, acho que todo mundo que eu conheço, assim, que estudou comigo, leu também, e depois que eu me tornei professora de língua portuguesa, esse Literatura, eu indiquei esse livro aqui para muitos alunos, dei muitos trabalhos sobre ele, então, muitos alunos meus leram esse livro também, porque eu pedi os trabalhos e eu pedi as resenhas e tudo mais. Então, a história vai falar do Zezé, o nosso personagem principal. Esse Zezé, ele é um menino muito pobre, né? Ele mora em Bangu, no Rio de Janeiro, no suburb do Rio de Janeiro, e ele vai contar a infância dele com um olhar muito triste, assim, muito melancólico, muito dramático. Ele vai contar as coisas que aconteceram com ele e aqueles fatos que marcaram a infância, né? Então, na história, ele tem aqui cinco anos, de cinco para seis anos. Ele é um menino muito inteligente. Pelo que ele relata, ele tinha pensamentos muito precoces, muito adiantados para a idade dele, né? E uma revolta interna muito grande pela situação da família dele. Então, ele se sentia negligenciado, ele achava que ninguém gostava dele, e a família, por ser muito pobre, os irmãos dele tinham que ajudar em casa, né? Mesmo tendo lá entre seus dez e quinze anos, e o pai não dava muita atenção. O pai, quando ele... nessa época em que ele relatou, né? Nesse relato aqui, o pai dele estava desempregado, então a família estava passando necessidades. A mãe dele trabalhava na fábrica e ajudava a sustentar a casa. Então, tinha na casa dele a mãe e o pai, né? E ele tinha irmãos. Então, ele tinha um irmão que era um pouco mais velho que ele, que era o Antônio, que ele chama de Totoca. E esse irmão, ele se dava bem e tal, mas o irmão meio que se aproveitava dele, era meio malandro. Tinha a Glória, que ele chamava de Godóia, que essa sim era a xodó dele, né? Então, ele se dava muito bem com essa irmã. Era aquela irmã que o defendia quando ele apanhava, que tentava sempre dar carinho pra ele, que mostrava algum afeto, algo que dava alguma atenção pra esse menino. Tinha a Lala, que era a irmã mais velha, que mais pro final do livro, ela até começa a trabalhar na fábrica também pra ajudar em casa. Então, a gente já imagina que ela já tem ali seus dezesseis, dezoito anos, tá? Isso não é dito no livro, mas a gente conclui. E ele tinha um irmãozinho que se chamava Luiz, que ele falava que era o rei Luiz, né? Que era o irmãozinho mais novo que ele tinha. Então, se ele tinha uns cinco, seis anos, a gente imagina que esse Luiz devia ter uns quatro aninhos. Né? Porque o menino falava e tudo mais. Então, a gente imagina que de três a quatro anos. E ele adorava esse irmãozinho mais novo dele. E o que é muito triste, que quando você abre o livro pra ler, aqui nas dedicatórias do autor, né? Ele fala assim, já, meu preto de saudade para o meu irmão Luiz, o rei Luiz e minha irmã Glória. Luiz desistiu de viver aos vinte anos e Glória, aos vinte e quatro anos, também achou que viver não valia mesmo. Ai, que triste, né? Então, eu fui reler agora, essa semana passada, pra fazer a resenha pra vocês. Já li várias vezes, tá? Mas eu gosto sempre de reler pra não falar bobagem nos vídeos, que às vezes a gente viu tanto o livro, mas tem alguns detalhes que eu gosto de deixar bem claros pra não prejudicar ninguém mesmo. E daí eu falei, gente, os dois irmãos que ele mais gostava, que eram os únicos que davam atenção a ele, morreram, né? E outra pessoa morreu, mas eu não posso falar que eu não vou dar spoiler aqui, né? Daí vamos lá. Então, o que aconteceu? Eles eram muito pobres, moravam em Bangu, numa casa muito simples, e até eles mudaram de casa, porque o pai estava desempregado e não pagava o aluguel. Então, eles foram, que a gente conclui, que eles foram despejados de uma certa casa e foram pra uma outra casa. Esse zezé era muito elevado. A maneira que ele tinha de chamar a atenção, já que ninguém ligava pra ele, era fazendo artes, era fazendo traquinagens. Então, ele aprontava várias coisas que machucavam os outros, tipo, de fazer as pessoas caírem na rua, né? De pôr fogo na rede do tio. O tio tava deitado na rede, ele punha fogo embaixo, fazia uma fogueirinha. Umas coisas meio pesadas ele fazia pra machucar as pessoas mesmo. E a gente entende que era pra chamar a atenção mesmo, né? Não era nem aquela maldade de querer machucar deliberadamente as pessoas. E daí começa aquele contando Natal, um Natal muito pobre que eles tiveram, uma ceia de Natal muito pobre, que só teve rabanada e café. E o pai dele muito triste, todo mundo muito triste. E ele muito revoltado com o menino Jesus, porque, assim, por que que só os ricos têm comida, né? Têm felicidade, ganham presentes de Natal e os pobres não. Então, ele começou a se questionar, com cinco aninhos, por que Jesus não gostava dos pobres e sim dos ricos. Por que os ricos eram privilegiados. Então, ele relata esse tipo de pensamento que ele tinha. Daí o que acontece? De cinco pra seis anos, eles mudam de casa. Na casa nova, onde eles foram morar, tinha várias árvores lá, né? Então, era um quintal com muitas árvores. E a irmã dele, a Glória, ficou com uma certa árvore. O Totó, que até no Bromão, ficou com outra árvore. E sobrou pra ele um pé de laranja-lima. Então, no início, ele ficou triste, porque o pezinho de laranja-lima era pequenininho. Mas aí a irmã dele falou, não, o pezinho vai crescer com você, olha que legal, né? Um pezinho só seu. E ele acabou se apegando ao pé de laranja-lima. Ele via o pé de laranja-lima como um amiguinho. Ele conversava com a árvore. As crianças fazem isso, né? Quando a gente era pequena, eu, quando era pequena, eu conversava com gato, conversava com planta. É normal, as crianças têm esse mundo da imaginação. E ele chamava esse pé de laranja-lima de minguinho ou de chururuca. Era o apelido carinhoso que ele dava ao pé de laranja-lima. Então, tudo que acontecia com ele, ele contava pro pé de laranja-lima e tal. Até que chegou o dia que ele entrou na escola. Ele era pequenininho ainda pra escola, mas mentiram na escolinha pra ele poder entrar, né? E ele entrou na primeira série ali. Ele gostava muito da professora. A professora dava atenção pra ele. Dava até dinheiro pra ele comprar um sonho no ano do recreio. Porque ele não tinha dinheiro pra levar, né? Pra comprar uma merenda. E ele se comportava muito bem, né? Ele tinha essa característica de se comportar muito bem na escola. Porque ele gostava da professora. Porque a professora dava atenção ali. Dentre as traquinagens que ele fazia, né? As brincadeiras de mau gosto que ele fazia, ele gostava muito de pegar carona no pneu traseiro dos carros, né? Daqueles carros antigos que tem aquele estepe atrás. Então, ele pegava carona. Ele grudava ali e ia andando junto com o carro. Isso se chamava morcego. A molecada chamava isso de morcego, né? De pegar morcego, fazer morcego. E daí, tinha um português na cidade que se chamava Manuel Valadares. E o carro dele era o mais bonito da cidade. Então, todos os meninos ficavam ansiosos pra pegar o morcego, pra fazer o morcego no carro desse cara. Só que ele era super bravo. Ele diz que ele comia criancinhas, que ele era um monstro, que ele batia nas crianças e tal. Daí, o Zezé era muito atrevido, era muito intempestivo. Ele queria pegar carona nesse carro aí. Até que um dia que ele montou no carro, só que o português viu. Antes de ligar o motor, ele montou no carro. O português percebeu e viu. Pegou o Zezé e bateu nele na frente de todo mundo que estava ali perto. Perto da escola, perto de uma padaria que tinha ali. E esse português deu umas palmadas no Zezé. Falando assim, ah, pra você aprender nunca mais a querer pular no meu carro, seu moleque, não sei o que. Então, o Zezé relata isso como uma grande humilhação que ele teve. Teve uma humilhação muito grande, que ele se sentiu muito mal. E ele jurou que ele ia crescer e ia matar o português. Daí, o tempo passou. Passaram-se alguns dias, tal. E ele morrendo de vergonha da surra que ele levou. Essa é só uma das coisas que aconteceram com ele, tá? Ele levou muitas surras durante o livro. Aliás, acho que esse livro aqui é o maior exemplo de abuso infantil que tem na literatura brasileira. Porque ele levava surras homéricas, assim. Tudo que ele fazia, ele apanhava de várias pessoas da família. Apanhava, assim, forte mesmo e ficava machucado. Então, pelo que ele relata aqui, ele apanhava muito. Então, aquele negócio da vergonha da surra foi passando. Até que ele machucou. Ele foi fazer uma traquinagem e ele machucou o pé. Ele enfiou o pé num capo de vidro. Fazendo mais uma das traquinagens dele. E o português, vendo ele indo mancando pra escola, falou, falou... Ele chamava ele de pirrado, né? Ô, pirrado, você não quer uma carona, né? Dele, não, eu não quero falar com você. Estava com ódio do português. Até que aconteceu o quê? O português deu a carona pro Zezé, acabou conquistando o menino e eles fizeram uma amizade muito grande. E o português era sozinho, não tinha família. E o Zezé era muito carente de atenção. Eles fizeram uma super amizade. Só que eles não contaram pra ninguém. Era uma coisa secreta entre eles. E só quem sabia da amizade era o pé de laranja lima. Porque o Zezé confidenciava tudo ao pé de laranja lima. Essa amizade foi crescendo. Eles foram se apegando muito. O português demonstrava ter um grande afeto pelo menino. O pai do Zezé parece que arrumou o emprego. As coisas estavam indo bem. Até que aconteceu uma coisa trágica. Que acabou com a história. Que eu não vou contar o que é. Porque vocês sabem que eu faço a resenha aqui. Mas eu não dou spoiler do final. Porque a nossa ideia não é te ajudar a fazer prova sem ler o livro. Não é isso. A ideia do canal é estimular as pessoas a lerem a obra, né? Então eu não posso falar o final. Mas daí aconteceu uma coisa horrível na cidade. Relacionada a um trem que passava na cidade. Que se chamava Mangaratiba. Que era um super trem enorme, lindo. E ia acontecer uma coisa horrível que vai levar ao desfecho do livro. Que eu não vou poder contar. Então se você quiser saber o final, você lê até o fim. Mas é um livro extremamente sensível. É uma história muito bonita. É uma história muito triste. Então se prepare pra chorar. Se você é uma pessoa sensível, você vai chorar mesmo. Eu fiquei morrendo de dó. Todas as vezes que eu li, eu fiquei sentindo muita pena do autor. Porque se a infância dele foi o que ele relatou aqui, coitado, viu? Foi uma infância bem difícil. A gente se tem a ideia que a infância é uma coisa cercada de felicidade, de alegria e tal. Mas nem sempre, né? Por exemplo, a minha infância foi maravilhosa. Eu tive muitas alegrias na infância. Lembranças tristes são pouquíssimas. Mas existem muitas crianças que, sabe, tipo, sofreram muito. E sofrem muito ainda. Então acho que é um livro que meio que desconstrói aquela ideia de que a infância é o reino maravilhoso das alegrias. Então é muito triste. Mas é um livro gostoso, que toca o coração da gente. Então eu super indico a leitura. É isso aí. Essa foi a resenha de hoje. Você já leu esse livro aqui? Você gostou? Você não gostou? Você chorou? O que você acha? Deixa esse comentário aqui embaixo. Se você gostou, se esse vídeo te ajudou em alguma coisa, deixe seu joinha. Inscreva-se em nosso canal. Compartilhe com seus amigos. E a gente se vê em breve. Um super beijo. Tchau! Tchau!